Aqui está, pode passar no caixa. Obrigada, tchau. Oi, bom dia, tudo bem? Tudo bom. Aqui posso te ajudar? Queria ver se tem aquele remédio aqui, deixa eu ver se é esse. Esse aqui ó, aquele sabe que é de graça assim. Capitopril, o da farmácia popular? É. Capitopril 25mg. Eu preciso do seu documento. Aqui. Dona Maria de Oliveira. Capitopril 25mg. Capitopril... Aqui. Aqui está. Mais alguma coisa? Esse aqui vai ser... não vou precisar pagar nada. Não, esse aqui sai de graça pelo programa. Tá, então acho que vou ter dinheiro pra comprar esse outro aqui ó. Eu fui no médico semana passada. Ela me deu. Acho que vou ter dinheiro. Lozartana 50mg. Esse aqui está com desconto também. Deixa eu ver aqui no sistema. Lozartana... Aqui. Os dois medicamentos são pra senhora? Aham. São? São. E a senhora já utilizou um deles anteriormente? Esse Capitopril aqui eu tentei usar uma outra vez, que o médico do posto me deu, mas... Me deu, assim, uma tosse, coisa mais feia. Hum. E eu achei que era dele, assim. Sim. E daí eu parei de tomar e parou, sabe? Só que semana passada eu tava... comecei a sentir de novo aquela sensação ruim, aquelas... né? Sim. Que eu achei que era da pressão alta. Sim. Daí eu fui nessa doutora Vera e daí, não sei, ela me deu esse remédio pra eu tomar. Sim. Eu vi aqui que tem a primeira receita que a senhora me passou, Capitopril, foi pelo posto, né? E esse da Lozartana foi da doutora Vera. A senhora chegou a comentar com a doutora Vera que tava tomando Capitopril? Não. Não? Pois é, dona Maria. Acontece que esses dois medicamentos, eles são pra mesma finalidade. Hum. Então, seria interessante que a senhora comunicasse, né, pra doutora Vera. A senhora vai ter alguma nova consulta pra ela que queira comunicar ou a senhora prefere que a gente entre em contato? Ah, e se tu pode ligar, porque senão tem que marcar, né? Sim. Eu posso primeiro tentar entrar em contato com esse médico do posto, né? Que foi o primeiro que a senhora foi. Hum. E aí a gente vê a orientação deles, porque realmente os dois são pra mesma finalidade, né? Pois é, daí vou tomar dois pra mesma coisa. É. Vou ligar aqui pro posto. Hum. Tá ocupado. Vou tentar mais uma vez. Tá ocupado de novo. É difícil conseguir ligar. É difícil, né? Ainda mais nessa época, todo mundo tá doente. É ocupado de novo. Então, a gente pode tentar ligar pro consultório aqui da doutora Vera, que eu acho que consultório é mais fácil, né, de conseguir um contato. Consultório médico, bom dia. Oi, bom dia. É do consultório da doutora Vera? Sim. O que que seria? Oi. Aqui é a farmacêutica Laura. Eu tô aqui com uma paciente da doutora Vera, dona Maria de Oliveira. Tem algum problema na receita da doutora Vera? Não tem nenhum problema na receita da doutora Vera. Acontece que a paciente dela tá aqui com duas receitas diferentes pra medicamentos que tem a mesma finalidade. Hum, tá. Eu vou ver se eu consigo te passar pra ela, mas o consultório tá cheio hoje. Recém entrou um paciente no consultório, tá? Eu vou tentar. Tá bom. Muito obrigada. Eu espero. Laura, eu falei agora com a doutora Vera e ela... Gostaria de saber se tu quer outra via da receita, é isso? Não, eu não preciso de outra via, a receita tá tudo certinho. Eu preciso falar com a doutora Vera, porque a paciente dela tá aqui com duas receitas diferentes pra medicamentos que tem a mesma finalidade. A paciente não comentou durante a consulta, utilizando o outro. Tá, eu vou tentar de novo, só um pouquinho, tá? Laura, qual é o nome da paciente? Paciente é dona Maria de Oliveira. Maria de Oliveira. Tá, peraí, só um pouquinho. Eu vou passar pra doutora Vera. Tá bom, obrigada. Alô, é? Alô, é a doutora Vera? Isso, ela. Oi doutora, aqui é a Laura, farmacêutica. Eu tô aqui com uma paciente sua, a dona Maria de Oliveira. E ela tá aqui com duas receitas diferentes, uma do posto e outra que foi dada pela senhora. E a gente gostaria de ver qual seria o melhor desfecho. Porque os dois medicamentos são pra mesma finalidade. Capitopril. A esses pacientes eu vou te contar. Olha, eu só receitei losartana pra dona Maria. A senhora só receitou losartana, mas acontece que a dona Maria já estava tomando capitopril e não lhe mencionou isso durante a consulta. Daí, o que seria a melhor indicação? Olha, Laura, eu receitei losartana, tá? Se ela tem outro medicamento com outra indicação, daí tu decide se vende ou não, tá certo? Eu quero que ela utilize losartana, já que foi o que eu indiquei. Tá bom, doutora Vera. Muito obrigada, eu liguei só pra ver a sua orientação mesmo, mas... Muito obrigada. Então, dona Maria, tentamos contato com o posto, né? Como a senhora viu, estava ocupado. Uhum. Aí eu entrei em contato com a doutora Vera pra ver qual seria a melhor orientação dela. E aí? E aí? E aí? Legenda Adriana Zanotto